Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês têm gostado tanto de ver vídeos dentro da temática do alto finalistas e dos casamentos e tudo mais, eu decidi então trazer-vos os meus vestidos favoritos do meu armário. E desde já, se vocês gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam, é claro, deixar um grande gosto, subscrever aqui ao canal se ainda não fizeram, clicando no botãozinho vermelho abaixo e é claro, ativem as notificações no sininho para não perderem nenhuma novidade. O nosso primeiro vestido é um vestido azul bebê que eu adoro, é um dos meus vestidos mais antigos no que toca a vestidos de cerimónia e eu absolutamente adoro este vestido, eu até o comprei para fazer um vídeo específico para vocês de baixo finalistas. O tamanho deste vestido é um S e é sem dúvida um vestido que eu recomendaria a qualquer pessoa que anda à procura de algo semelhante. O próximo vestido também é da China, no tamanho S. O que muda é mesmo a cor do vestido e o modelo, se bem que o modelo tem algumas parecenças com o azul que eu vos mostrei anteriormente. Eu o utilizei no baile de finalistas do último ano de faculdade do Tomás. A cor do vestido é muito única porque não é bem cinzento nem creme, é sim uma mistura que eu acho que fica incrível, principalmente em pessoas com pele morena. O terceiro vestido foi o que eu utilizei mais recentemente, no casamento do meu primo em Março e eu comprei-o na ASOS e eu fiquei absolutamente encantada com ele porque não só foi 20 ou 25 horas, foi uma coisa assim, foi muito barato mesmo e é um vestido que eu acho que se adequou bastante bem, não só à ocasião, mas também à altura do tempo porque nesta altura ainda não está muito frio, não está muito calor, está assim um tempo intermédio que uma pessoa não sabe muito bem o que é que há de usar e portanto este vestido foi um lifesaver na minha vida quando eu o encontrei no site. Os dois últimos vestidos também são da Shein e o primeiro que eu vos vou mostrar é claramente que tem assim natura de dinas roxinha só pelo facto de ser cor de rosa e é mesmo o tom de rosa que eu adoro, aquele rosinha assim pastel. Neste vestido eu gostei imenso da parte das costas porque ela é assim toda entrelaçada e é muito fixe porque dá para vocês apertarem consoante o tamanho das vossas costas o que acaba por ser bastante simpático, assim vocês não têm que fazer alterações nessa zona. Last but not least, o meu top 5 vestidos favoritos do meu armário para este tipo de ocasiões. Tenho então o vestido que vocês provavelmente mais devem conhecer que foi o vestido que eu utilizei no casamento da Ritinha, da Rita Serrano e portanto eu na altura até fiz um Get Ready With Me. Este vestido também é dentro da onda dos chifons mais uma vez e uma das coisas que eu mais adorei e que me fez escolher este vestido foi mesmo a questão dos folhos. Eu gostei imenso da zona aqui do peito em que tem vários folhinhos e acaba por dar assim um ar muito giro e diferente ao vestido. E pronto pessoal, estes são os meus top 5 vestidos assim dentro desta onda de cerimónia que eu tenho no meu armário e adoro. E eu enquanto estava à procura destes vestidos para fazer este vídeo para vocês acabei por encontrar também o meu vestido de baile finalistas. E eu digo-vos que eu já nem me lembrava que o tinha. Eu guardei-o claramente por uma questão de querer guardar a memória e o momento em si. Eu vesti-o hoje e senti-me maior gata mesmo, senti-me muito confiante e até achei que ele não me iria servir porque passaram-se 10 anos e 10 quilos. Portanto, 10 quilos depois ele ainda me serve e assenta-me na perfeição. Eu adoro ver-me com ele e é sem dúvida um vestido que eu me revejo muito a utilizar. Se calhar não para uma ocasião tão especial como o baile de finalistas, mas para uma saída à noite ou até mesmo para um jantar mais formal. E eu decidi partilhar este momento com vocês de ter experimentado este vestido depois de tantos anos, não só pelo facto de eu achar lindíssimo e achar que é uma boa proposta para quem gosta de uma coisa um bocadinho mais simples, mas também para vos mostrar que, essencialmente, aquilo que vocês precisam de encontrar é algo que vocês se sintam bem, se sintam confiantes, se sintam confortáveis, se sintam gatas ou gatos. Porque lá está, eu acho que o mais importante é vocês se sentirem confortáveis e confiantes na vossa própria pele e utilizarem coisas que realmente vocês se identificam. E não vão com um vestido super vistoso ou com uns sapatos super altos só porque acham que têm que ir, porque é um momento muito importante, porque a importância do momento não é só refletido naquilo que vocês vestem, mas também na forma como vocês se iluminam perante aquilo que estão a usar ou perante o momento que vocês estão a viver. Por isso, não se estressem, pessoal, vivam o momento, sejam felizes à vossa maneira e utilizem aquilo que vocês mais gostarem de utilizar. Espero que vocês tenham gostado destas propostas e que seja útil não só para as pessoas que vão para o baile de finalistas, mas também para quem tem casamentos ou eventos mais especiais e que querem utilizar uma coisa assim um bocadinho mais vistosa. E, portanto, se vocês gostaram deste vídeo, deixem de já o vosso grande gosto, pessoal. Subscrevam aí em baixo para não perderem nenhuma novidade e, é claro, ativem o sininho para receberem todas as notificações de vídeos novos aqui no canal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenham um dia super iluminado e, é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Tchau! Tchau!